Nós faremos início ao painel com o tema Reflexões e Práticas de Gestão por Competências, Limites e Possibilidades Inicialmente, para participar dessa nossa apresentação, desse nosso painel vamos receber uma palestrante que é doutora em Psicologia Social do Trabalho de Organizações da Universidade Brasília pertence à carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental desde 2002 atua principalmente nos seguintes temas gestão de pessoas, competências no trabalho e nas organizações carreiras e avaliação de desempenho vamos receber com uma salva de palmas a nossa palestrante Alexandra Pereira dos Santos Nossa próxima palestrante, ela é mestre em Administração de Empresas pelo Mackenzie e pós-graduada pela FAAP é professora nos cursos de graduação e pós-graduação do Mackenzie e analista de gestão na Sabesp atua nas áreas de comportamento organizacional e gestão estratégica de pessoas vamos receber a senhora Maria Tereza Rubim e como moderadora desse nosso painel nós teremos uma profissional que é doutora em Administração de Empresas pela USP coordenadora de projetos da Fundação do Desenvolvimento Administrativo, Fundap e desenvolve programas de formação profissional para o setor público vamos receber também com muito carinho a senhora Sandra Souza dessa forma então estão abertos trabalhos neste painel reflexões e práticas de gestão por competências, limites e possibilidades passo a palavra a nossa moderadora Sandra Olá pessoal, muito boa tarde fico feliz em ver que vocês competentemente estão sentados sabem por que competentemente? porque essa é a expectativa dos organizadores então se vocês estão agindo da forma como se espera a gente pode dizer como acontece nas organizações que é o nosso tema de hoje que vocês responderam com competência a essas expectativas tudo bem? muito bem pessoal então o nosso tema é o modelo de competências na gestão de pessoas para nós introduzirmos a fala da Alexandra que começará refletindo a respeito de principalmente dos desafios que esse modelo traz para a administração pública e depois com a fala da Tereza que nos trará uma prática do modelo numa empresa do estado de São Paulo eu gostaria de lembrar que tanto que esse modelo de gestão é um modelo que se opõe frontalmente ao nosso modelo usual na administração pública eu acho que todos nós estamos acostumados na área de gestão de recursos humanos com controles e com esses controles que vêm de uma rigidez dada pelo direito administrativo quando a gente fala em modelo de competências nós estamos trazendo um modelo não novo na prática na área empresarial nem tão assim novo na área administrativa mas que ainda nos traz enormes desafios então vamos falar um pouquinho desses desafios desses limites ouvindo em primeiro lugar a Alexandra boa tarde a todos vou pedir licença para falar em teste por mais à vontade fiquei na cadeira queria fazer um agradecimento especial à organização do evento pelo convite na minha presença na verdade o objetivo dessa palestra não é fazer uma abordagem teórica sobre gestão de competências o desafio dessa palestra é a gente falar justamente de limites e de possibilidades para a implantação desse modelo na administração pública eu tenho uma trajetória de administração pública federal sempre trabalhei atuei em ministérios essa é a primeira vez que eu trabalho em uma autarquia atualmente eu trabalho na superintendência de previdência complementar e desde o início da minha carreira esse tema de gestão de competências me persegue então eu vou falar talvez uma abordagem bem crítica pela própria experiência no tema pelos desafios que eu venho sofrendo ao longo de 10 aproximadamente 12 anos de carreira para a implementação desse modelo no setor público federal antes no comecinho a gente organizando um pouco como seria a nossa palestra a gente comentou um pouco o quão as experiências são diferentes na administração federal a gente tem uma uma administração mais rígida mais hierárquica menos flexível um arcabouço jurídico legal muito forte e esse arcabouço termina se debruçando sobre a área de gestão de pessoas em especial sobre carreiras e cargos e isso reflete nas nossas impossibilidades de atuar de forma diferente em gestão de pessoas na administração pública essa flexibilidade ela começa a aumentar a medida que você se afasta do governo central então quando você tem empresas públicas agências e aí empresas privadas você vai ter modelos mais flexíveis que vão te permitir trabalhar melhor esse modelo de competências eu acho que o grande desafio na verdade para a implantação de um modelo de competências na administração pública é encontrar um modelo próprio da administração pública sem copiar o modelo que vem da iniciativa privada acho que esse é o grande desafio que a gente tem em termos de setor público no que se refere a gestão de competências mas tem alguns que eu vou falar ao longo da palestra eu trouxe só um slide de conceitos para a gente entender um pouco o que é a gestão de competências então a gente está falando de um modelo de gestão de pessoas que tem como objetivo que todos os subsistemas de gestão de pessoas tradicionalmente conhecidos treinamento recrutamento pagamento desenvolvimento profissional desenvolvimento de carreira todos esses subsistemas de gestão de pessoas passam a seguir uma lógica diferente que é a lógica de competências e que lógica é essa? a lógica de competências está focada na capacidade ou na verdade na entrega do indivíduo então eu esqueço um pouco a carreira que esse indivíduo pertence o cargo que esse indivíduo pertence e esqueço inclusive a sua formação profissional acadêmica e eu me foco no que ele entrega para a organização e naquilo que é importante ou relevante para a organização é isso que o modelo de gestão por competências traz de novo para a gestão de pessoas na administração pública a gente está tradicionalmente focado no modelo de carreiras onde a gente tem uma descrição do cargo e da carreira na administração pública federal a gente vê muitas pessoas que dizem olha eu não posso fazer isso porque isso não é atribuição do meu cargo eu estou em desvio de função o modelo de competências é justamente dizer não existe desvio de função porque não existe uma função escrita e o seu trabalho pode ser cotidianamente diferente porque ele vai depender do que a organização precisa de que competências a organização precisa então você passa a gerir pessoas por uma lógica diferente que é uma lógica por competências e o objetivo da gestão de competências é minimizar essa lacuna entre as competências necessárias e as competências existentes na organização então o que eu quero é suprir a minha organização de todas as competências que essa organização precisa para ela alcançar a sua missão organizacional em suma isso o modelo de gestão por competências o cenário do surgimento de competências é importante para a gente entender a primeira limitação desse modelo para o setor público o modelo de competências ele surge num cenário de modelos gerenciais que vem junto com a reforma do estado ou a reforma administrativa no final da década de 90 então junto com esses modelos junto com o modelo de gestão de pessoas vem o modelo de planejar diferente de planejamento estratégico balance scorecard se fala em gestão estratégica de pessoas então ele vem em um arcabouço de modelos gerenciais que se propõe uma mudança na forma de gerir a administração pública com uma cultura mais gerencialista e menos burocrática uma cultura mais focada no resultado do que focada no processo essa cultura quer dizer até hoje a gente talvez ainda enfrente os desafios de uma reforma administrativa ela esbarra nas nossas inflexibilidades do processo na nossa arcabouço jurídico que é bastante amarrada então o cenário de surgimento do modelo de competência é esse ele surge num contexto onde a gente tem uma baixa previsibilidade de atividades um trabalho constante informal uma organização do trabalho baseada em metas responsabilidade multifuncionalidade foco nos resultados alta aprendizagem e crise principalmente dos sindicatos quando o modelo surge principalmente na Europa você começa a perceber que existe uma fragilidade das profissões regularmente instituídas então aquele engenheiro que entra para ser engenheiro de produção de repente ele está na área de marketing da empresa então a profissão dele a origem dele como ele entrou aquilo já não faz sentido e o que faz sentido é o que ele de fato entrega para a empresa o que faz sentido é ele fazer um produto de marketing que em venda ele já não é mais um engenheiro civil ele virou um diretor de marketing a Alexandra não é mais jornalista minha formação é jornalista eu sou uma gestora de recursos humanos é essa competência que vale para a organização isso de certa forma fragilizou o arcabouço profissional das profissões regularmente instituídas dentro da organização é claro que esse espaço sempre existe existe o administrador o psicólogo mas quando se fala em gestão de competências você ultrapassa a barreira profissional e começa a falar das entregas feitas pelos servidores dentro da organização tá então o modelo de competência surge nesse cenário o que já é um cenário bem difícil para a gente no setor público é onde a gente tem de fato carreiras cargos leis arcabouços jurídicos que não conversam com essa mudança no mundo do trabalho no poder executivo federal eu sempre falo que a figura do desvio de função eu não sei se existe no poder estadual mas no executivo federal o que significa um servidor que entrou na carreira de datilógrafo e hoje ele ainda está na ativa mas não faz mais sentido ele ser datilógrafo ele virou um agente administrativo ele elabora ofício ele assessora numa reunião ele faz uma ata de uma reunião e de repente ele entra com um processo judicial dizendo olha minha atribuição não é essa eu não fiz concurso para isso o que significa a nossa realidade é uma mas o nosso arcabouço jurídico ainda é outro e esse servidor às vezes termina ganhando judicialmente um processo para ele voltar e virar um digitador de documentos quantos servidores a gente vê no nosso caso por exemplo no poder executivo que ingressam em cargos de nível médio cargos que exigem só um nível técnico mas que hoje exercem funções que são funções de nível superior que trabalham com elaboração de documentos com assessoramento com proposição de política mas o cargo que ele entrou já é um cargo que não conversa mais com aquilo que ele faz então a nossa realidade no setor público já é um pouco essa de derrubar a questão de cargos e carreiras mas ainda temos um enfrentamento jurídico muito grande e esse um dos grandes desafios também para a gestão de competentes eu coloquei algumas conclusões em 2005 que são conclusões repetidas também no meu estudo agora que foi de 2012 sobre como que está a evolução da gestão de competências nas empresas brasileiras o foco do Ruas foi um pouco as empresas públicas que foi onde a gente teve um surgimento mais forte da gestão por competências a gente tem um avanço significativo dessas empresas também nos últimos anos mas também o foco em algumas em administrações diretas então a gente vai ver que a gente tem uma defasagem bastante grande no que se fala em competências na administração direta e aí posso falar no governo federal com muita segurança a abordagem de competência ela está numa fase pré-preliminar a gente nem poderia falar como o Ruas fala de preliminar uma forma ainda base de construção porque grande parte dos ministérios das nossas autarquias e fundações no poder executivo a gente ainda está discutindo conceito modelo como implantar projetos e os projetos não saem do papel nós tivemos um decreto que marcou a gestão de competências no ano de 2006 foi um decreto presidencial que regulamentou a gestão de competências e falou olha esse é o modelo para a gestão de pessoas mas de fato esse decreto ainda não se tornou efetivo então ainda esbarra em algumas questões que a gente vai falar também ao longo da apresentação então na maioria dessas empresas pesquisadas a gestão de competências está numa fase muito preliminar não consolidada o que faz com que a gente ainda não consiga na administração direta avaliar os resultados ela é um modelo orientado muito no discurso implementado para o UAS muito de cima para baixo sem pouco discurso e diálogo e com uma sustentação muito mais no discurso do que efetivamente na prática então a gente vai falar um pouquinho lá na frente de uma das causas que o Dutra que inclusive está no evento aponta que é a questão de não comunicar claramente para o servidor o que é a gestão de competências e o que se espera e o modelo ser um modelo imposto e não participativo o que também pode gerar problemas na implantação e uma outra análise que ele faz é que existe uma sobreposição de teorias no que se refere a competências e aí a gente tem uma heterogeneidade conceitual muito grande no que se refere a competências hoje não dá para a gente falar de um conceito único dá para a gente falar que os diversos conceitos de competências convergem para algumas coisas comuns o que geralmente todo mundo ouve competência é conhecimentos habilidades e atitudes o conhecido chá esse é o bastante tradicional mas isso é operacionalizado de diversas formas pelas empresas e aí eu falo agora de alguns problemas de implantação uma das principais causas ou limitações é essa cópia das experiências sem uma análise de fato de que se esse modelo é aplicado o contexto organizacional e em que medida ele é aplicado uma desarticulação conceitual e também eu acho que metodológica a gente tem mecanismos às vezes frágeis para fazer o trabalho de matamento de competências e isso compromete o modelo essa ideia de exploração do servidor então o servidor diz meu Deus lá vem a área de recursos humanos com mais uma invenção que eu não sei para onde vai eu não sei para que vai servir para mim então essa falta de comunicar e desde o início saber qual é o objetivo da gestão de competências isso tem que ficar muito claro eu lembro que logo que eu cheguei em um dos ministérios que eu trabalhei a secretária executiva me falou eu quero implantar a gestão de competências aqui eu falei mas para que a senhora quer a gestão de competências não sei porque está na moda eu falei então a gente não vai dar para implantar a gente tem que saber quais são os problemas mas a gestão de competências de fato vai resolver esses problemas então essa ideia de deixar claro o objetivo e deixar claro para o servidor qual é o objetivo um descolamento estratégico que é a alta liderança não participar desse processo e estar longe desse processo isso também é uma das causas um dos problemas de implantação eu cheguei há menos de cinco meses num atual órgão que eu trabalho e a gente começou a fazer o modelo de competências e na minha primeira palestra a gente fez uma palestra trouxe alguém do Banco do Brasil que tem um modelo mais consolidado e nessa palestra não apareceu nenhum dos diretores da empresa então eu fui para a próxima reunião de diretor e eu falei gente eu não tenho condições de continuar com o modelo de competências a gente fez um trabalho chamou as pessoas os diretores não participaram os servidores percebem que não tem envolvimento da alta administração e de fato não vão se envolver no modelo então um problema de implantação que precisa ser superado né e aí eu acho que na hora que eu falo desses 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 problemas eu estou falando em torno de desafios também eu acho que na medida que a gente identifica que precisa da alta administração significa que a gente precisa envolver na medida que a gente fala que tem um problema de exploração o servidor não enxerga significa que a gente precisa comunicar e alguns outros desafios que eu também apotei que é esse descolamento cultural nós temos uma cultura que ainda não é totalmente apropriada para esse modelo novo que é um modelo novo de gestão de pessoas né um outro problema descolamento conceitual eu já falei um outro problema o status concedido e percebido pela área de gestão de pessoas então geralmente as áreas que implantam a gestão de competências ou são responsáveis pela gestão desse processo é o RH né que não é percebido como estratégico que geralmente é um RH operacional que tem muita quantidade mas às vezes não tem qualidade suficiente para implantar esse projeto que precisa de suporte que precisa de visibilidade né e isso acarreta uma falta de capacidade operacional das áreas de recursos humanos né essa função organizacional inadequada da área de recursos humanos então a gente para a implantação de projetos estratégicos e aí a gente pode falar um pouco da experiência do governo federal a área de recursos humanos ela está dentro de uma área cartorial ela é responsável por folha de pagamento e cadastro e de repente ela se vê com esse desafio de tornar o recursos humanos da organização estratégica sem ela ter capilaridade da organização nem status para isso né falta de compreensão do conceito e da metodologia né eu sempre conto acho que eu só tenho mais um próximo slide se nosso tempo é curto né eu sempre conto uma história bem pequena que assim que eu comecei a trabalhar com gestão de competências eu acompanhei uma consultoria em dois ministérios a mesma consultoria entregou o mesmo produto de competências para os dois ministérios né então a gente começou a falar nossa a gente tem problemas porque se os servidores do ministério da justiça tem as mesmas competências do ministério da fazenda ou a gente junta os ministérios ou troca os servidores não tem sentido a gente estar em dois ministérios né mas os trabalhos eram basicamente iguais então como você como existiu na verdade um campo muito grande de consultoria e gestão de competências a gente vai ver muitas metodologias frágeis então eu sempre recomendo algumas áreas de recursos humanos que vão implantar o modelo se elas não conseguem fazer sozinhas que elas tenham capacidade de criticar o que uma consultoria está fazendo e ver se esse produto de fato é bom e está correspondendo à realidade e vai te dar um retorno dentro da organização isso é muito importante porque de fato existem consultorias com metodologias bastante frágeis né a ausência de definições estratégicas do modelo de gestão de competências né que é essa que eu falo o conceito é muito aberto a metodologia é muito ampla e no caso especificamente da minha realidade no poder executivo a gente tem uma ausência de instrumentos de incentivo para a gestão de competências né hoje a gestão de competências no poder executivo ela é limitada à capacitação a gestão da capacitação é nem sequer avaliação de desempenho a gente ainda consegue fazer orientar por competência isso torna o modelo muito frágil e sem muito incentivo para que ele seja continuado então a gente tem um problema aí de ausência de incentivos no modelo e tem uma última questão que eu queria falar em relação a esse descolamento conceitual e judicialização que eu acho que é um debate necessário no que se refere a gestão de pessoas é que de fato o modelo de gestão a nossa realidade de gestão de pessoas na administração pública não comporta mais os modelos tradicionais pelos quais a gente gera e continua gerindo pessoas na administração pública isso necessariamente reflete um debate que vai ser judicializado quando a presidência da república decidiu editar um decreto falando no gestão de competências incrivelmente a advocacia geral da união no caso do ministério do planejamento foi o primeiro órgão que falou não a gente não pode falar de competências porque competência é um conceito jurídico não é um conceito aplicado a recursos humanos então a gente necessariamente vai ter que enfrentar um debate que vai se judicializar por algum tempo seja por meio do desvio de função seja por meio de uma avaliação de desempenho com foco em competências que resulte em uma demissão de servidor se o servidor não tem competências adequadas para isso e isso é um modelo com o qual a gente não está acostumado dentro da administração pública enfim acho que a gente tem um desafio imenso mas não significa que esse desafio é para a gente desistir porque na verdade a gente não tem nenhuma outra coisa além disso ou a gente continua querendo fazer algo novo diferente e melhor onde a gente possa basear a nossa gestão a partir de entregas ou a gente continua no mesmo modelo então eu acho que apesar dos desafios vale a pena se fazer um novo modelo de gestão por competências um modelo de gestão de pessoas que tenha como foco as competências entregues para a organização é isso obrigada 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 se eu passar para a Tereza eu queria me desculpar com vocês eu acho que não fui tão competente no meu papel de mediador esqueci de falar um pouquinho a respeito do formato em que nós estamos trabalhando nesta mesa nós temos duas palestrantes com 15 minutos de apresentação cada uma e nos 15 minutos finais nós liberamos para as perguntas agora como já tivemos a apresentação da Alessandra eu imagino que vocês já tenham perguntas então eu sugeriria que vocês já fossem anotando as dúvidas as perguntas e já fossem passando se não passarmos aí fileira a fileira vocês podem por favor passando para o colega da frente até que chegue até nós as perguntas tá bom? então agora vamos ouvir a Tereza Rubim que tratará de um exemplo da prática da aplicação do modelo numa companhia estatal de São Paulo então boa tarde antes de mais nada eu gostaria de agradecer o convite para mais uma vez a gente estar aqui compartilhando da experiência de ter implantado um processo de gestão de pessoas por competências se a gente for falar agora de que vamos lá é o melhor modelo e eu acredito que eu vá validar todas as colocações aqui da Alexandra porque não é um modelo perfeito é um modelo que ano a ano nós nos questionamos ano a ano nós revisamos e estamos sempre dispostos a melhorar é importante começar falando disso que a gente iniciou um processo em 2000 na verdade a gente pode falar que em 2000 foi a primeira iniciativa com a Universidade Empresarial Sabesp então a gente está falando de um longo caminho percorrido com muitos com muitas melhorias mas com o foco muito claro que a Alexandra trouxe do aspecto conceitual que é a questão estratégica então competências a gente vai ver aqui tem um enfoque estratégico muito grande e não dá pra falar de competências sem a gente falar o contexto aonde surge a necessidade de se implantar competências é num cenário em que as organizações tem que mudar querendo ou não a gente está falando tanto de crise hoje mas a arte do brasileiro eu acho que é exatamente essa transformar as crises em oportunidades e cada vez que o cenário se transforma num cenário mais rígido num cenário mais crítico é aí que surgem as grandes ideias é aí que surgem as necessidades de mudança e foi nesse contexto que a Sabesp vivenciava um momento de globalização na década de 90 final da década de 90 uma situação crítica na empresa muito grande financeira de pessoas a gente tinha que descobrir um momento um modelo para mudar e numa necessidade de transformação então não era só a Sabesp que estava mudando o contexto estava mudando e as transformações sociais econômicas políticas estavam muito intensas um cenário externo muito intenso então não tinha como manter um cenário interno sem buscar sustentabilidade social econômica e ambiental para começar eu queria dizer o seguinte cada vez mais as empresas públicas e privadas tem que buscar novos modelos de gestão não é porque é privada ou pública que vive uma realidade diferente somos empresas numa nova realidade e aí cabe a cada uma e concordo plenamente com a Alexandra que não existe modelo pronto não dá para comprar um modelo e aplicar você tem que construir dentro da sua realidade mas dentro de um conceito de adotar práticas de gestão que principalmente estejam muito alinhados às estratégias de negócio isso fica claro os grandes direcionadores de qualquer modelo que seja de gestão de pessoas é a questão da missão da visão e dos valores qualquer que seja empresa principalmente pública e as privadas elas buscam desenvolver uma cultura de eficiência e modernidade mas o aprendizado coletivo ele tem que ser contínuo aprendendo não só internamente mas também aprendendo com outras empresas e a questão das adaptações e dos desafios que ambas empresas ambas categorias de empresa tem que desenvolver e que construir bom vamos falar um pouquinho então da Sabesp quem é a Sabesp que todo mundo aqui a maioria pelo menos é cliente da Sabesp a Sabesp é uma empresa é uma sociedade ela não é uma empresa direta ela é uma empresa de economia mista o processo de abertura no mercado de divisão de ações na verdade começou efetivamente em 2000 no início de 2000 por isso o cenário que nos fez rever todo o modelo de gestão de pessoas então hoje o governo do estado ele tem o domínio de 50,3% das ações no entanto 24,9% na Bolsa de Nova York e 24,8% na BMF então isso foi um fator determinante isso aconteceu tipo 2002 2003 mas antes disso a empresa já vivia o movimento de ter que se adaptar e ter que responder ao mercado de uma forma diferente daquela que até então ela respondia a gente tem um patrimônio em termos de empregados vamos lá ao foco 14.100 empregados esse número hoje e atende aproximadamente 50% dos municípios do estado de São Paulo atende a 67% da população e é considerada uma das maiores empresas de saneamento do mundo então a Sabesp qual é o negócio da Sabesp é abastecimento de água coleta de esgoto e tratamento de esgoto e aí tem as metas aí que foram evoluindo ano a ano não dá pra falar em competências sem entender o planejamento ano a ano o planejamento a missão e a visão a gente vai ver aqui mas a visão e a missão são revistas a gente está num processo agora no final do ano de rever a missão visão e frente a essa visão e missão é que a gente revê também as competências e o cenário de planejamento da Sabesp ele tem que considerar o marco regulatório que hoje nós temos agências regulatórias junto com a gente nessa gestão a necessidade de uma modernização de gestão a questão da sustentabilidade e governança corporativa um reposicionamento estratégico antes a Sabesp era uma empresa de engenharia ela passa depois a ser num processo de anos uns 5 6 anos ela passa a ser uma empresa prestadora de serviços e hoje ela tem que ser uma empresa de soluções principalmente a obra no saneamento básico mas também pensando no saneamento ambiental e novos negócios só que o cenário nos faz rever soluções para o negócio atual a crise hídrica que a gente está vivendo desde 2014 que tem feito com que as competências o expertise dos profissionais tenham que ter aflorado e buscado alternativas de superar essa crise com o menor preço possível a todos a todos os lados investimentos em obras emergenciais é óbvio para superar todo esse cenário bom aqui eu trago a missão e a visão e por que eu trago isso porque dentro das diretrizes estratégicas e esse é um planejamento que está com a gente desde 2011 nós temos as diretrizes de crescimento sustentabilidade universalização no entanto um dos nossos direcionadores de negócio é o capital humano como força competitiva então na verdade não foi esse direcionador que trouxe a competência na verdade o modelo de competência já estava instalado e no olhar do negócio da empresa é que foi visto que efetivamente as pessoas são o fator de vantagem competitiva para a empresa então foi um processo bastante interessante e isso nos reforça em todas as ações que a Sabesp direciona em termos de pessoas e aí o que é ser referências buscar tornando as pessoas uma força competitiva para a empresa esse é o modelo o modelo de recursos humanos esse é o desenho que permeia todas as decisões na verdade em termos de gestão de pessoas primeiro nós temos metas a cumprir que são demandadas da população do governo mas tem uma figura aí das metas que é o acionista que a empresa precisa ser viável essas metas ela faz com que anualmente como a gente comentou e hoje nós estamos pensando em 2025 quem é a Sabesp em 2025 que caminho nós devemos percorrer e é a partir disso que nós definimos os valores e as competências que a empresa vai ter que desenvolver não só para a realização da missão mas também para a definição da visão futura como chegar em 2025 sendo uma empresa viável tanto do ponto de vista social que ela tem mas também do ponto de vista de resultados e aí a gente consegue hoje ter um modelo que envolve seleção é óbvio falando aqui rapidamente concurso público não nos permite ainda adotar um modelo de seleção por competências no entanto para um modelo de transferência para um processo de seleção interna as competências elas são consideradas por quê? quando o empregado vai vivenciar um processo de transferência ou promoção assumir uma função gerencial as competências são consideradas também como é que ele anda em termos de desenvolvimento de competências mas o processo de concurso público mantém-se como sempre temos uma avaliação de competências por desempenho de competências e desempenho que eu vou falar um pouquinho mais a gestão de carreira que a gente tem um plano de cargos e salários em que o empregado caminha progride na carreira à medida em que ele é avaliado e à medida em que ele atinge uma pontuação favorável é o gerente que conduz e verifica dentro dos seus ajustamentos se ele promove ou não o empregado a questão da remuneração em que ele vai caminhando na carreira evoluindo também na remuneração e obviamente como próprio conceito da competência a questão do desenvolvimento se a gente for compartilhar um pouquinho como surgiu esse modelo ele surgiu sim no direcionamento do aspecto de desenvolvimento que talvez seja o que a maioria das empresas inicia o processo de implantação e a partir daí surgiu a questão da remuneração por competências e depois carreira e depois os demais por que tudo isso? por que essa integração? não adianta a gente implantar um processo de gestão por competência só para determinadas funções de RH na Sabesp a gente acredita que é uma coisa só a gestão das pessoas ela tem que estar integrada em termos de perdão achei que eu que tivesse apertado alguma coisa errada mas para que tudo isso? com o modelo integrado aí sim você consegue fazer com que você tenha uma empresa que se preocupe e que atenda a qualidade no atendimento aos clientes valorize as pessoas e é nesse sentido que a Sabesp adota o modelo mas principalmente também para garantir a questão da sustentabilidade social econômica e ambiental falando aqui na questão como foi o processo validando a colocação da Alexandra foi um processo participativo com envolvimento principalmente da alta direção a gente não realizava as reuniões era desde a alta administração gerentes todos os gerentes foram chamados a participar obviamente ocorreram resistências mas a participação inclusive do sindicato no processo quebrou muitas barreiras no processo de mudança isso garantiu credibilidade alinhamento das ações e uma facilidade na implementação do modelo mas inclusive os sindicatos participaram essas são as competências que são consideradas para a liderança para os empregados e a questão do desempenho também depois a gente disponibiliza essa apresentação para vocês isso vale falar que essas competências ano a ano como eu disse no início elas são revalidadas a cada ano a gente implementa mais algumas coisas no processo bem com relação a seleção então concurso público mas sempre ligado as estratégias organizacionais a multifuncionalidade voltando a questão que a Alessandra comentou os cargos são voltados a multifuncionalidade os cargos foram todos revistos foram todos agregados então hoje eu não sou uma analista de recursos humanos eu sou uma analista de gestão e assim como na área de marketing assim como na área de inúmeras outras competências as áreas financeiras são analistas de gestão também isso proporciona para a empresa uma mobilidade do empregado muito grande e atende a expectativa do empregado mas principalmente também a expectativa da empresa a questão do autodesenvolvimento é uma questão premissa isso foi uma mudança cultural muito significativa o teu desenvolvimento não depende apenas da empresa mas principalmente do próprio empregado ele é responsável então na verdade os papéis e as responsabilidades isso é uma mudança cultural muito grande foi tendo que ser feita também com os gestores e todos os empregados esse é o nosso modelo de avaliação de competências de desempenho ele tem foco em resultado a gente ainda não conseguiu evoluir para um modelo de mensuração de metas algumas áreas de negócio sempre nos cobram enquanto área de recursos humanos buscar esse caminho a gente ainda está trilhando um caminho de aperfeiçoamento e avanço da ferramenta que é uma coisa que a gente tem que respeitar a velocidade com que a empresa se adapta ao novo modelo que hoje a gente pode dizer que já está incorporado mas ele passa pelo autoavaliação pela avaliação o próprio empregado não é uma avaliação 360 nem 180 mas o próprio empregado ele se avalia ele avalia o gerente ele consegue fazer uma percepção do clima tem uma pequena avaliação da percepção do clima o gerente avalia os empregados depois tem o feedback como toda avaliação e gerente empregado acompanha o compromisso certo? esse é um desenho a gente começou com formulários mas esse é um modelo de gráficos modelo gráfico em que as organizações em que a organização achou melhor e mais conveniente esse é o sistema que foi desenvolvido internamente para avaliação então é extremamente objetivo claro e não tem muita dúvida a partir da nota da avaliação é que vão ter as ações de desenvolver promover transferir ou desenvolver as competências necessárias e aí cabe ao gerente verificar como é que ele vai conduzir os profissionais da sua equipe em termos de remuneração falando bem rapidamente tem um forte envolvimento do gestor a gente não termina de formar e desenvolver gestores para isso porque o gestor ele precisa ser não só gestor de negócios mas principalmente gestor de pessoas e eu foco na aderência da estratégia empresarial o que é entrega para cada um deles isso precisa ficar muito claro tanto para o empregado como para o gerente e avaliação é o que gera a universidade o modelo da universidade que são os programas de formação que estão relacionados a liderança a formação aperfeiçoamento e compartilhamento do conhecimento bom RH a gente enxerga RH como um agente de transformação da cultura do desenvolvimento individual mas principalmente do papel dele estratégico para o negócio e os desafios ser o gestor da mudança ter uma cultura de indicadores e mobilizar a todos quais são as nossas lições aprendidas no decorrer desses 15 anos primeiro considerar a realidade alinhar a estratégia ter um modelo de construção participativa um desenvolvimento contínuo e um questionamento muito crítico do processo e o envolvimento de todos é isso pessoal eu tentei compartilhar aqui o mais rápido possível vamos lá tá bom aberto para as perguntas obrigada pessoal infelizmente nós estamos com o tempo quase esgotado então eu só gostaria de aproveitar o que eu recebi de um dos de vocês uma das perguntas em que se refere ao lado humano ao lado humano do processo de implantação de um sistema novo especialmente em se considerar que essa mudança pode ser traumática para o servidor e se não seria o caso de capacitá-lo e de prepará-lo para essa mudança eu eu estendo até pela sua apresentação Alexandra que você concorda inteiramente com isso acho que a própria Tereza mencionou essa questão do processo mas por conta desse lado humano eu gostaria que vocês me permitissem ler um pensamento da filosofia chinesa antiga que tem muito a ver com esse nosso processo com esse processo de mudança grande e como isso se refere também a nós diante da nossa vida diante da nossa vida profissional então ele diz o seguinte ao construir uma casa o terreno importa ao pensar a profundidade importa ao lidar com as pessoas a gentileza e a generosidade importam ao falar a honestidade importa ao comandar o povo a justiça importa no trabalho a habilidade importa na decisão o momento adequado importa se você não compete com os outros ganhar ou perder não importa muito obrigada e uma boa tarde para você e uma boa tarde obrigada